E hoje sabem que dia que é? Exatamente, é dia de book haul. E esta sim foi a minha última encomenda do Awesome Books de 2016. E estou muito entusiasmada para abrir. Já não sei abrir este sacro. Estou comendo mais as caixas de passagem. Esta encomenda é de apenas livros infantis. Que é extremamente apropriado. Agora para esta altura é natalíssimo. O primeiro é The Complete Adventures of Charlie and Mr. Willy Wonka do Roald Dahl. O livro claramente não está em muito boas condições, pelo menos a capa. A lombada não está má. A parte de trás também não está muito boa. Tem ilustrações muito giras. Por dentro o livro parece-me estar em boas condições. O que é ótimo. E esta edição tem o Charlie and the Chocolate Factory. E o outro livro. Charlie and the Great Glass Elevator. Eu gosto muito das edições da Puffin, por isso é que mandei vir esta. Outro livro do Roald Dahl. Fantastic Mr. Fox. Também que os cantinhos um bocado dobrados. Com ilustrações super fofas. E também é da Puffin. Se não conhecem a Puffin, é uma subdivisão da Penguin, mas dedicada apenas às crianças ou à literatura infantil. Ainda também do Roald Dahl de BFG. O livro. O filme saiu há pouco tempo. Este está em muito menores condições. Estas edições já são edições antigas. Deixa-me ver se consigo perceber que é que é. Não sei. Não consigo saber se em que era que foi este livro que foi edital. Depois ainda do Roald Dahl. Matilda. Eu adoro, adoro, adoro o filme. Era um dos meus filmes preferidos de quando era a miúda. E finalmente já posso ler o livro. É também uma edição da Puffin. Puffin. Olha lá como é que se diz. E depois. How the Grinch Stole Christmas. Do Dr. Seuss. Eu gosto bastante da obra do Dr. Seuss. Mandei vir alguns livros dele. Este é o primeiro. O segundo é Horton Hears a Who. As ilustrações são fantásticas. The Cat in the Hat. Que é um outro clássico. Do Dr. Seuss. E os livros estão em excelente estado. E o último. The Lorax. Que é aquele que está assim um bocadinho em pior estado. Aqui os cantos estão um bocado dobrados. Mas penso que seja só a capa o resto parece-me estar em ótimo, ótimo estado. Ah, estou tão contente. Nem sabe quão contente eu estou de ter estes livros do Dr. Seuss nas minhas mãos. E se gostam ou se gostam do Dr. Seuss e se têm primos, irmãos pequenos, eles estão a começar a ser editados pela Booksmile em Portugal. O que é fantástico. Porque estes livros, as primeiras edições, são de... Estes foram publicados primeiro em 57. Portanto, imaginem. Imaginem. Eles já podiam ser publicados em Portugal há imenso tempo. Não sei se há Roald Dahl traduzido em português. Já leram algum destes livros? Gostavam de ler alguns destes livros. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.